Quero agradecer o registro do senador Aécio Neves, mais uma vez agradecer a honrosa visita do prefeito de Mariana, dizer da solidariedade do Congresso Nacional, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados. O deputado Eduardo Cunha já encaminhou algumas providências do ponto de vista da Câmara. Lá no Senado Federal, o senador Aécio Neves sabe, nós já marcamos, e eu tive a oportunidade de convidar o prefeito uma sessão temática para nós discutirmos esse assunto e designamos uma comissão do Senado que será presidida pelo senador Anastasia para fazer um acompanhamento permanente até que nós tenhamos uma solução para esse desastre, que ela seja indiscutível do ponto de vista de uma resposta do poder público e do legislativo.